Música Tu que andas só e triste sem saber O caminho existe alguém Que pode tua fome fazer-te saciar Ele está a porta do teu coração Ele existe em ti Baixa agora, deixa o outro entrar Deixa o outro ir em teu ser Quem é Jesus? Eu sou aquele que na cruz por ti Meu sangue é libertir Pra te salvar Vou te amar E eu vou aqui na cruz Música Música Tu que andas só e triste sem saber Eu sou aquele que vai explore O caminho existe alguém Que pode te ajudar Em uma vida nova Ar te dar Deus, deixa a porta do teu coração Que me insistente, parte agora Deixa-o entrar, deixa o fluir em teu ser Deus, 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 Deus Pois em que numa cruz pode morrer Seu sangue a me perder Pra me salvar Vou me amar E hoje minha vida curar Quero Jesus E renderei a Ele o meu amor Por tudo que há de bem Quero sempre a ti Jesus Temer Cosmo Josmo 20 Temer Temer